Música Vamos lembrar ainda São Martinho deste ano. Foi o São Martinho do Arsenal do Minho que o nosso amigo Luís Silva teve presente e traz-nos estas imagens. O Arsenal do Minho of Toronto Community Center realizou a sua anual festa de São Martinho, numa sala cheia de amigos e sócios. Música No Salão da Leuna, local 183, notava-se a alegria para reviver esta tradição com os sabores típicos dos magustos minhotos. Música Iniciou-se a noite com a atuação dos alunos da Escola das Concertinas do Arsenal, que tocaram algumas modas típicas. Música Serviu-se o jantar, que incluiu papas de sarabulho, confeccionadas pelas senhoras do Arsenal. Música Seguindo o jantar, entrou o grupo de bombos e concertinas do Arsenal do Minho. Música Música Depois dos bombos, foi a vias do rancho folclórico do Arsenal. Dançar algumas modas do Norte. Música 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 O rancho infantil também esteve a presente. Música Música A noite foi abrigantada por o grupo musical Os Pegas, vindos de Portugal. Música 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 Os Pegas tocaram uma variedade de músicas, de baile, incluindo uma variedade de músicas de baile, incluindo umas viras, canaverdes e chulas. Música Enquanto o baile, incluindo uma variedade de músicas, canaverdes e chulas, canaverdes e chulas, canaverdes e chulas, canaverdes e chulas, canaverdes e chulas. Música Eu acho que as castanhas e o vinho não devem ser só para Sando Martinho, mas também todo ano, se fosse possível, não é? Há castanhas todo ano só, em diferentes países. Este ano não comi nenhuma de Portugal. Comi, foi da Itália e foi só, mas também eram muito boas. Obrigada Luís pela sua participação aqui com o Gente da Nossa. Agora, mais bons conselhos e logo a seguir, vou conversar com o Victor Silva. Música Alva Smites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton. Tem chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperte os sete dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na brasa aos fins de semana. Estamos aqui para vos servir. Visite-nos em Alva Smites. Procure chouriços e chouriços e chouriços de Alva Smites na sua loja local. Música Wales Bay Apart Hotel oferece-lhe um espaço privado e moderno com todo o conforto de casa e do hotel de 4 estrelas em São Miguel. Wales Bay Hotel, 12 km de Ponta Delgada, perto da Vila das Capelas, com vista a mar. O hotel ideal para estadia curta ou longa duração, para férias relaxantes e inesquecíveis em São Miguel, fica no Wales Bay Hotel. Oferta de 30% de desconto, com estadias até maio. Música 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 Os jornais não são todos iguais. Claro, todos dão notícias, mas o que é que nos torna diferentes? Os números anuais falam por nós. 52 temas de capa com 600 entrevistas. 216 opiniões de Vox Pop. 720 mil palavras. Ah, e claro que também temos as melhores páginas de entretenimento e de esporto. Millennium Stadium. Às sextas-feiras, em formato de papel, todos os dias e a toda hora, em MillenniumStadium.com. Omero que eu vou fazer é esse vídeo. Se brevemente guilty. Obrigado.